O que é que tem alguma coisa lá em cima? Acho que não. Esse inimigo é... Olha que susto o maldito. Puta merda, que susto. Já tinha certeza. Eu não sei se você não me tem. Estou negando o que você achou. Pessoal, eu estou contando, não sei que tem um rei. É mesmo agora, eu não sei se você achou. Será que você achou? Excelente Até rasgou a roupa dele Opa, quase Acho que não vai cair nesse truque do outro Ah não, vai ser Beleza, achei a melhor coisa do que ele Nossa, como é que você vai parar em cima? Tropeça aqui Ah, cansou O que está acontecendo aqui, a polícia? Ah, eu vou ter que passar ali provavelmente por alguma coisa, tem uma cestinha Ah, eu vou ter que passar ali Ah, eu vou ter que passar ali Não, eu não passo Ah, é capaz que eu precise passar aqui depois Vamos aí, meu querido E aí Robô de Teseu Tá, ele está falando sobre o paradoxo de Teseu Do barco de Teseu Bem interessante aliás Opa, memória RAM Por falar em memória RAM Eu tenho uma aqui do meu lado que eu estava mexendo Ó, se liga Se liga Igualzinho Só que esse daqui é de notebook Por isso que ela é menor Ela é uma Soudin Soudin Não vai dar para mostrar Só guardar ela na caixinha de novo aqui Para não ficar metendo a mão Colocou algumas poucas aqui Algumas poucas Ah, tem uma cor séria aqui mesmo Até me distrair Tanta coisa que tem aqui Deixa eu guardar essas paradas de novo Tem um cartão de memória Atrás da Da memória RAM Show Continuar E ali não sei que tipo de placa é isso não Parece de vídeo Tem uma entrada aqui Mi TRCA, né Ou é de som Não sei Tem uns HDs ali também Nossa, eu passei ali pelo meio Será que dá de novo? Acho que não Vamos embora Tem um minuto Obrigado 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 Será que esse símbolo me ajuda em alguma coisa pra achar ela? Tá, símbolo de rua azul. É um desses? Sim, é um desses. Desenvolvam-se a vergonha dessa área. Ainda tem cara de que ele sabe das coisas. Tá bom então. E tem cara de que sabe das coisas. Tá bom, tá beleza. O que será que ele não discuta? A bateria dele tá ruim também. Será que é aquele código ali? São 4 dígitos ali, tem muito. 904... 4... 9... Não tem 0. Então deve ser 3, 5, 19. 4, 9, 3, 5 talvez. Ah, 2, 4, 5, 8. Tá escrito cold ao contrário. Porra. 2, 4, 5, 8. 8, 5... 4, 12. Cold ao contrário. Hum... Dá pra começar a subir. Por isso que roupa é linda pendurada. . 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 Música Se eu pegar nada? Bonobot Hum... Tá, isso é nome de rua Azul é nome de rua Não é essa, mas é nome de rua Olhei muito salads Eu era um aventureiro como você Até eu ser acertado no joelho Tei que공ínio Antes eu era um aventureiro中 Trepa a Sendini Agora tu as coisas É o seu celular Tem tudo Um problema Fechou. Eu acho que é esse símbolo, né não? É. Aí é três pontinhos verdes, cinco vermelhos. Você parece muito feliz. Três pontinhos verdes. Três ou quatro? São três mesmo. Opa, eu consigo derrubar ele? Quase TV normal. Não, ele me atravessa. Então são três. Pra lá são dois. Se pra lá é dois, provavelmente três também seja pra lá. Terceiro andar, talvez? Tem mais pra eu subir? Tem. Eu preciso ir com cinco bolinhas. Vermelhas. Três. Três. E aí, meu filho? É isso que eu tô procurando. Quatro, cinco. É a próxima porta. Conveniente ter um buraco do meu tamanho. Se não tivesse destruída, seria uma casinha. Interessante. Deixa eu derrubar esse bagulho. Derrubar mais coisa. Trancado. Não tá trancado. Dá pra ver? Tá destrancado. Ela trancou errado. Não tá trancado. Tá bom. Posso derrubar ela? Não. O que você tem aqui? Me interessa. Tá bom. Fechou. Fechou. O que que é uma jaqueta bomber? Você é uma jaqueta bomber? Não tem corrente. Fechou. 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 Daí que é pra onde eu desço. Pra cima dele? Ah, cadê o rosto dele? Queira da escada. RPG. Você tem uma corrente? Não, você tem uma corrente. Merde, burulhinho. Você? Não, tchau. Você tem uma corrente? Não, tchau. Um jogo é muito importante. Um jogo é o que é importante. Um jogo é o que é um jogo. Um jogo é uma corrente. Muitas correntes. Parece da fábrica. Mas olha que fica a fábrica. Ah, deixa eu entrar na caixa. Fábrica, deixa eu ler a placa. Necocorp é pra lá, então. Pra lá? Por isso que você já fica pra cá, então. Fica de olho nas placas, né? Necocorp, pra cá. É por aqui que é perto da fábrica mesmo. Você é o cara... É ele mesmo. E é o que eu passei por ele, hein? Tá, isso daí eu vou achar na loja de roupa, talvez? No princípio eu vou lá dar uma olhada, porque pode ser lá mesmo. Deixa eu dar pra ir por aqui. Os robôs são manequins? Isso é só corpos. Tá, onde é que eu vou arrumar uma roupa de fábrica? Não, deixa eu ir pra aqui. É, eu não tenho. É, eu já fui lá. É, eu já não tenho. Ele tem o que eu preciso Qual o nome dele? Estuplatinho Onde é que é o barco? Tem um bagulho de símbolos de bebida pra cá Descer pra cá Eu passei por lá, passei O cara que era o único cliente, não era? Era ele? Qual é o seu nome? Obt Tinha queira esse cara aqui É a senhora? É você também Pra cá não é bar Pra cá é casa Aqui é o bar É você É só esses caras aqui O cara no fundo? O que é esse esse cara aqui? O que é o barco? O que é o barco? É ele mesmo O código A ele mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A roupa provavelmente é aqui, a única loja que eu vi, mas... Ah, tá, tá aqui. Tá louco, meu filho? Tá, ele tava reclamando do povo de música alta, né? Resolvi isso pra ele. Tá, tá. Tá, aqui eu já não sei como rouba ele. Tá, tá. Tá, tá. 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 Tá.